Oh homem que foi a lua, me diga como ela é Se tem praita e coqueiro, se tem jangada e maré Me diga se a lua é de perto ou como é de longe Deus é branca dos amores ou tem a cara de monge Mas deixa a lua pra lá, a namorada da serra Vamos cuidar da paz que está faltando na terra Vamos cuidar da paz que está faltando na terra Meus parabéns à ciência, à luz da humanidade Mas vamos cuidar da terra, lhe peço por caridade Pois se vier outra guerra matando o povo do chão Você não vai mais à lua e nem eu faço baião Você não vai mais à lua e nem eu faço baião Viz a vontade do intérprete